Você tem abóbora na sua casa? Então faça essa delícia para o seu café, é muito rápido e fácil. Adicionei em um liquidificador uma xícara de óleo, três ovos e uma xícara de abóbora. Utilizei abóbora pescoço. Bati bem até dissolver completamente a abóbora. Depois coloquei em uma travessa e acrescentei uma xícara de açúcar. Misturei bem para dissolver o açúcar. Depois peneirei aos poucos duas xícaras de farinha de trigo, misturando bem. Já vai deixando nos comentários a sua cidade, vai interagindo e assim posso te mandar um abraço especial e você recebe as próximas receitas. Este bolo é muito fácil de fazer, não precisa ficar batendo, é só misturar mesmo. Depois acrescentei meia xícara de coco ralado, é opcional, mas eu gosto bastante. Ainda acrescentei uma colher de fermento em pó, misturando para incorporar tudo. O abraço especial de hoje vai para a Marilene Melo Santana, de Jardinópolis. Ela diz que adora as nossas receitas. Um grande abraço, Marilene. Coloquei em uma forma untada com manteiga e enfarinhada toda a massa e já levei ao forno que estava pré-aquecido a 200 graus e deixei lá por cerca de 35 minutinhos. E está pronto! Vejam como ficou lindo! Desenformei e fiz alguns furos nele para colocar uma calda. Em uma panela, adicionei um leite condensado, 395 gramas e 100 ml de leite, mais 4 colheres de chocolate em pó, utilizei os 50% e ainda uma colher de manteiga. Misturei bem e depois no fogo baixo fui mexendo até dar o ponto. Joguei a calda por cima do bolo e pronto! Servi com um cafezinho que ficou ótimo! Façam aí, experimentem essa delícia! É muito fácil e ficou maravilhoso! Coloquem nos comentários o que vocês acharam de nossa receita. Eu vou e volto em um próximo vídeo. Um grande abraço a todos! Fiquem com Deus! Tchau, tchau!